Boa noite, visitantes são barrados porque não estavam com cartão de vacinas ao tentar entrar em parques de Belo Horizonte. E veja também o calorão que faz as vendas dispararem no comércio da capital. Nas papelarias, o sábado também foi de comemoração. Tem muita gente dizendo que o Natal chegou em janeiro. São destaques do MG2, que está começando agora. Um menino de um ano e meio morreu afogado hoje em uma piscina em São João e Pomuceno, na Zona da Mata. Obrigado pela participação de vocês, pessoal. O MG2 termina aqui. Fique agora com as emoções de O Tempo Não Para. Um ótimo domingo para você e até segunda, seis da manhã, no Bom Dia Minas. Tchau! Legenda Adriana Zanotto